Pessoal, super bom dia, tudo bem? Meu nome é Ricardo Pestana, sou gerente de marketing da Rede Sim, tá aqui comigo a Renata, coordenadora de marketing. Por quê? Porque chegou o dia, chegou a hora do sorteio dos 100 vale-compras de mil reais pra 100 clientes realizados da Rede Sim. Pessoal, está chegando ao fim, mas alçou o melhor momento, o momento do sorteio, a campanha Compra Feliz, tá certo? Só recapitulando, foi uma campanha que nós fizemos em fevereiro, março e abril, dentro de todas as lojas da Rede Sim, aonde o cliente, através de uma compra de 700 reais, concorria, ganhava um cupom pra concorrer aos sorteios. Agradecemos imensamente aos fornecedores que ajudaram a realizar essa campanha. Bernec, Duratex, Fibraplac, Baldam, FGVTM, Fórmica, Proadec, Afix, Alternativa, DeWalt, Farway, Reihau, Tecbond. Nosso muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado a todos os parceiros, a todos os colaboradores e a todos os clientes que entraram em nossas lojas durante esse período. Pessoal, muito boa sorte, um excelente dia a todos. Valeu!